E aí, fala galera, beleza? Autente Games aqui. Bom, antes de mostrar o meu vídeo da BGS em si, eu gravei coisas muito legais lá no evento. Eu queria falar, abordar esse assunto que vários youtubers estão abordando. Eu acho que vocês já devem estar até um pouco cansados de ouvir isso, mas é sobre algumas confusões que teve na BGS 2014, como foi a BGS 2014. Eu vou falar bem em breve, eu não quero falar muitas coisas, eu vou dar a minha opinião, o que eu vi. Nessa última semana, nesse último final de semana, teve o evento BGS Brasil Game Show, que é o maior evento de games da América Latina. Nisso, os youtubers, que somos nós que produzimos conteúdos para o youtuber, para o site youtube, quer dizer, decidimos ir lá encontrar nossos inscritos. Só que o que aconteceu, galera? Acabou que, vamos dizer especificamente na sexta-feira, muitos inscritos foram no evento. Eu até, eu fico feliz e até também um pouco triste sobre o que aconteceu lá. Foram no evento e causou um pouco de tumulto, porque a BGS não estava preparada para receber nós youtubers. Aconteceu que nós youtubers, alguns de nós youtubers, fomos expulsos do evento. Alguns foram convidados a se retirar e alguns inscritos não conseguiram nos ver e até mesmo tirar foto. Ou ter ali um momento com a gente youtubers e nós mesmos youtubers não conseguimos ver, atender todos os nossos inscritos. Bom, galera, a minha visão como youtuber Authentic Games, eu vou falar por mim, sobre o que aconteceu porque eu estava lá, né? Eu sei que a BGS, a Brasil Game Show, é um evento de games, especificamente das empresas apresentarem seus jogos e tudo mais, até mesmo os stands de várias empresas de games. Mas, pelo poder, vamos dizer, entre aspas, esse poder, galera, que nós youtubers temos de levar a público, por exemplo, eu vou falar por mínimo, mínimo. No mínimo tinha umas duas mil pessoas que foram por nós youtubers, sério. Eles acabam que não estão nem aí pra gente, sabe? Nossa, juntando todos nós youtubers que fomos nos eventos, a gente fez com que vendesse bastante ingressos para o evento e eles não nos dão a devida atenção. Eu realmente peço desculpas, de verdade, a todos os inscritos que foram no evento me ver e às vezes não conseguiu tirar uma foto comigo ou até mesmo conversar. Eu peço também desculpas aos pais de vocês. Eu sei o quanto os filhos de vocês ficaram pedindo pra ir no evento, vocês que enfrentaram filas e tudo mais, então, por favor, me desculpem pela má organização do evento e também por tudo que aconteceu. Eu realmente fico bem triste quando recebo mensagens de inscritos falando que foram no evento e não conseguiram me ver ou ver os outros youtubers. Isso realmente magoa, de verdade mesmo. Aconteceu também comigo na hora que eu entrei, basicamente no sábado, se eu não me engano. Eu entrei, na verdade foi no domingo. Foi assim que eu passei da catraca, já tinha uns inscritos me esperando. Eu fiquei ali 5 minutos, eu consegui atender, sei lá, uns 20 inscritos mais ou menos. Tinha uma galera em volta, assim, das catracas. Chegaram seguranças ali, uns dois seguranças, me retiraram ali da porta de entrada. Eu até peço desculpa aos inscritos que estavam ali. Eu consegui atender até um FC meu, que eu mando um abraço pra ele. Mas, galera, bom, a minha conclusão como youtuber Authentic Games é que, realmente, eu não vou mais em eventos onde não tem uma estrutura, primeiramente, para a segurança de vocês e depois a minha, onde eu não consiga atender todos vocês e onde vocês fiquem em filas e não consigam nos ver. Eu não vou mais em eventos assim. A BGS 2013, 2014, foi um evento legal, teve suas partes boas, mas também teve as partes ruins e tudo na vida serve como um aprendizado, serve como experiência. E o que eu tirei de experiência dessa BGS é que eventos, assim, grandes, onde não tem estrutura para os youtubers, eu acho que não compensa a gente ir. Bom, eu acabei até falando demais, mas essa foi a minha visão do evento, galera. Eu peço novamente desculpa a todos vocês, inscritos que foram, aos pais. E é isso, então fiquem com a parte boa do vídeo. A gente, eu consegui gravar algumas coisas legais. E é isso, galera. Muito obrigado, um abraço do Authentic e fui. Peraí, pega ele, pega ele, gente. Oi, Authentic! Você quer uma cenoura? E fala, galera, estamos aqui na BGS. E aí, fala, galera, estamos aqui na BGS. Meu nome é Authentic Games. É, eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Fala bem maneirinho. Falido. Bem maneirinho. E meu canal é uma bosta. Se você dá um dislike, eu vou ficar bem feliz. Não faça isso, galera. Ó, seguinte, Kaique, eu vou fazer aqui o concurso de ninguém sabe falar bem maneirinho, da maneira certa. Fala bem maneirinho. Bem maneirinho. Bem maneirinho. Galera, coloquem nos comentários a nota que vocês dão pra cada um, né, lembrando, ó, Kaique Flex e visita. Não fala. Está bem maneirinho. Não sabe falar. Vai, já bota. Bem maneirinho. Do YouTube? Bem maneirinho. Vai, fala. É bem maneirinho. Bem maneirinho. Ó, bem maneirinho. Galera, não dá. Eu só não sabe pra quem está melhor. É bem maneirinho. Mas a gente está aqui na BGS, todo mundo. Estamos na rodinha dos YouTubers. Decidindo como vamos dominar o mundo. do YouTube, sim. E a primeira proposta é o Jabutin, que é o canal para o Jabutin fazer isso aqui, ó. Vai, Jabutin faz o bagulho. Vai, o Jabutin faz o bagulho. Vai, o Jabutin faz o bagulho. Ó, ó, ó. E aí? Meu filho, passou o Brunfax, vai. O, ó, ó. Nossa, mano. Ô, louco. Os caras já podem trabalhar no semáforo já, galera. Mas, enfim, a gente está aqui na sala dos YouTubers. Começou a BGS agora há pouco. Eu ainda vou gravando com vocês, mostrando a galera que eu encontrar. Mostrar um pouco aqui do evento. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui conversando, jogando conversa fora. Porque não é todo dia que eu vejo esse lindo do Kayak Flex aqui, né? É, infeliz. É, infeliz. É, infeliz. Mas, Kayak, valeu. Eu tenho a mania de ficar fazendo assim. Você não pode, cara. Tem que se centralizar, né? Tem que se centralizar. E aí? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, dá um oi pra câmera. E aí, galera, dá um oi pra câmera. Tô aqui com o Ronaldo Azevedo, o famoso... Oi, oi, oi. O cara é muito fera, o canal dele tá na descrição. Provavelmente vocês já conhecem da música Pudim Amassado, que é muito fera. A bolachinha boa boa também tá muito bom. E aí, Ronaldo, de onde surgiu a ideia de criar o canal, cara? Então, cara, basicamente, garanto que você também queria criar algo seu, mais próprio. E como eu já estudo animação, já tava estudando animação há um tempo, resolvi assim, ah, então vai fazer algo assim, tipo, mais autoral, sabe? Então deu no que deu, basicamente. Sim, é muito fera, galera, o canal dele vai tá na descrição. Vai lá, assiste a temporada, a primeira temporada do Cueio acabou, não acabou? Ainda não, cara, faltam poucos episódios. Mas, tipo, ano que vem vai ter a segunda temporada, então vai só seguir. Sim, vai entrar personagens novos e tudo mais? Claro, vai ter tudo, meu, vai ter basicamente tudo. Tá, então tranquilo, eu queria que você mandasse um... Isso aí, cara. Valeu, Ronaldo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bero, galera, a gente tá aqui na casa da Sathy. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Goku da Hadook, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Goku Hadook, hein? Então, pra deixar claro, era... Tchau, tchau. Pra deixar claro, isso era pra ser o filme do Dragon Ball, tá? Aí chegou o chefão. Se fosse o platina, tinha o jogo. Aí, chegou o chefão. Chegou, chegou. Olha lá todo mundo quebrado, velho. E, 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 ó. E o que que pode? Iiiiih! Chegou o negão. Esse é o Pipo. Nooo! O Brasil já tirou o mar. Não, eu quero só perguntar. O cara já é o bala caideira. Ó, esse Goku parece Homem-Aranha, velho. Isso é brasileiro, ela tá de verde e amarelo. Nossa, eu tô deitada no carro. Mano, que filme tosco, galera. Tosco! Para de escrair. Ô, louco! Ela raspou a cabeça. Damiani, Damiani, dá um oi. Dá um oi. Pofoque. Oi, coelho. Ô, ô, ô. Ô, Matrix. Matrix. Oi, 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 pessoal. O Guiderio é filme, sabe? Agora é o menininha. O R2-D2. O R2-D2. Galera, esse é o R2-D2, velho. O R2-D2, meu melhor amigo. É aquele cara que eu conheci há pouco tempo e eu já considero um padre. A Maria Goku. A Maria Goku aí. Depois eu volto. Vagabunda, 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 vagabunda. E assim, e assim que youtubers assistem filmes. Youtubers narram até mesmo filmes, galera. É basicamente isso. Não quero mais isso, galera. Você não pode ver, velho, velho.